A mulher de bonito é arretada, guerreira, diferenciada. Falar de mulher e ainda bonitense é inspirador. É que as mulheres aqui são as mulheres trabalhadeiras, né? São mulheres trabalhadeiras, mulheres guerreiras, umas mulheres que vivem do trabalho delas, ajudando os maridos, lutando na comunidade, ajudando. Eu acho muito importante isso. Ela sabe viver, ela sabe ser a dona de casa, ela sabe ser a administradora. Não tem medo de pegar no pesado para conseguir alimentação para os seus filhos, junto com o seu esposo. É sempre dedicada. Depois de 12 anos, a gente tem uma diferença grande. A mulher vem se educando, a mulher vem se capacitando e a mulher vem ocupando cargos, disputando a profissão com o homem. A mulher deve participar mais na política e deve ser respeitada na sociedade. Sabemos que o mundo ainda precisa evoluir, com a igualdade entre homens e mulheres, pois a vida das brasileiras não é nada fácil. E é na política que encontramos meios essenciais para a transformação e igualdade de gênero. O melhor para a bonita é gostar. Conforme todos sabem, nós trabalhamos muito voltado para a questão da mulher. Mas nos próximos quatro anos vão vir muitos novos projetos, muitos programas voltados para a mulher. A gente vai criar a ouvidoria da mulher, vai criar programa psicológico para atendimento às mulheres que sofreram ou sofrem algum tipo de agressão. A gente vai criar programas de capacitação e qualificação, como também vários outros, que vocês vão ver, vão ter acesso no nosso plano de governo. E que, graças a Deus, a gente vai fazer muito mais. Já foi feito, mas muito ainda tem que ser feito, voltado para essa área da mulher. Então vamos nos juntar. Vem fazer parte dessa família. Juntas somos mais fortes. Mulheres do campo, mulheres da cidade. Junte-se a nós para votarmos em Gustavo 40.